Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelogica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima. E ao meu lado está mais uma vez o meu colega Lionel Pinheiro, ele que também é trader, investidor, é um dos coordenadores de conteúdo lá do time da Nelogica. Hoje, como sempre, temos mais um convidado muito especial para a gente falar sobre mercado financeiro, mas também sobre estratégias de trading, sobre análise técnica. Mas antes ainda de apresentar o nosso convidado, como de prática eu quero dar um olá aqui para o meu colega Lionel saber se está tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Cara, tudo certo, feliz. Acho que no podcast de hoje vai ser um bate-papo muito bacana, bem técnico. Acho que é um papo que vai surfar nas duas ondas, investimento e trading de uma forma bem bacana. Maravilha. Vamos nessa então. Hoje, com grande prazer, a gente conversa com o Fabrício Lorenz, ele que também, claro, é um trader, é um investidor, é um analista técnico de investimentos, também é um professor, um produtor de conteúdo nesse mercado do mundo das finanças e dos investimentos. Então, antes do papo, claro, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aí ao Entre Touros e Ursos, Fabrício. Pô, obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Lionel, fantástico estar aqui, né, cara? Lionel, lógico, é uma referência, então eu que agradeço o convite. Vamos trocar uma ideia, vai ser bom hoje. É isso aí. Antes ainda daqueles recadinhos iniciais ali, né, se você está nos acompanhando, já deixa seu like aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo, uma nova entrevista aí for para o ar. Então, Fabrício, para quem porventura ainda não te conhece, a gente gosta da editoria começar pelo começo, a gente quer saber um pouco da tua trajetória, um pouco que tu fizesse um resumo e contasse um pouco da tua história, onde tu veio aí, como é que tu veio parar aí no mundo dos investimentos até aqui? Legal, cara. Bom, bem verdade, assim, a minha vida dentro do mercado financeiro começou dentro da minha família. Meu pai, ele trabalhou muito tempo no banco, então desde criança lá eu já estava habituado a ouvir falar de algumas coisas que pode ser não tão comum hoje no Brasil, né? Então, tipo, porra, com oito anos lá eu estava ouvindo falar o que era cheque, né? Hoje é pouco usado, mas já sabia o que era cheque. Já tinha uma ideia que eu precisava pensar num prazo mais longo, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Meu pai sempre fez questão de trazer isso. Então, desde criança eu já estava nesse mundo, cara, no mercado financeiro, né? Já entendi um pouco de juros ali, mas quando eu entrei de verdade, quando eu comecei na Bolsa, foi quando nós estávamos perto dos 40 mil pontos no Ibovespa, ali um pouquinho mais baixo, que foi ali no final de 2015, início de 2015, final de 2015, mais ou menos por ali, acho que Ibovespa marcou uns 40 mil pontos, um pouquinho menos, Selic a 14 e pouco, dólar explodindo, então comecei num pequeno caos, cara, mas foi muito bom, foi um aprendizado bem legal ter começado já num momento ruim da Bolsa, porque a gente vai pegando nos momentos ruins uma cancha legal para aproveitar os momentos bons. Mas aí como é que tu começou a operar? Como é que tu realmente começou a entrar na Bolsa ali? De que lado que tu veio? Já foi para análise técnica de uma vez? Como é que isso começou a entrar no teu dia a dia ali? Perfeito. Então, cara, assim, foi meio aleatório no sentido de... Meu pai já vinha tentando me convencer a fazer eu entrar na Bolsa há uns dois anos, e ele ficou, cara, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, né? É um lugar que eu sei que tu vai gostar, eu sou formado em engenharia, então ele via eu estudando o número caramba ali, e ele ficou nessa até que um dia eu, tá, cara, vamos embora então, né? No meio da faculdade eu tinha uma empresa na época que eu, cara, sou apaixonado por empreender, eu estava empreendendo, uma empresa de brownies, durou cinco anos, hoje infelizmente não temos mais ela, mas comecei ali, e aí eu estava focado na empresa e meu pai ali me convencendo, entrei e o primeiro trade foi do lado dele, né? Foi o meu primeiro mentor e foi no mini índice, gráfico de cinco minutos, clássico, né? E, cara, eu não entendia nada do que estava acontecendo, foi um dia de alta que o mercado ficou senoidal, e aí eu tentei tirar alguma conclusão do que estava acontecendo, tentando achar algum padrão, mas, cara, não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas foi no mini índice, foi ali, gráfico de cinco minutos, comecei já, como é que eu vou dizer, da pior forma possível, na minha opinião, né? Que é com o contrato alavancado, num gráfico curto, sem saber o que fazer, estava na frente do computador, ali, tá, e agora o que eu faço para ganhar dinheiro? Fui tentando ali analisar, desse jeito, né? Acho que a maioria acaba entrando, assim, dessa maneira errada, né? Mas tinha a noção já de que eu precisava pensar em juros compostos, isso me fez até ter uma outra percepção depois. Comecei na renda variável, depois foquei para a renda fixa, e depois voltei para a variável de novo. E o teu pai já tinha uma noção ali, então, também já operava, já tinha, né? A gente, às vezes, vê uma geração anterior à nossa ali, é difícil achar, né? Quem já tem essa bagagem familiar, assim. Pois é, exatamente. Ele já ia por esse meio aí. Ele já ia por esse meio, porque, na verdade, cara, ele operava, já fazia naquela época, acho que uns 15 anos. E aí ele já tinha feito uns cursos, né? De pessoas que estão até hoje no mercado, e ele começou a me falar, cara, olha para esse pessoal aqui, esse pessoal é bom. Eu estou vendo que tu não está conseguindo te achar muito bem, né? Porque em 2015 não tinha tanto acesso ao YouTube. Eu não vou saber dizer se já tinha YouTube. Já tinha YouTube, mas acho que a parte de trade, mercado financeiro, era mato. Acho que não tinha quase nada. O YouTube começou a aparecer em 2007, mas, claro, conteúdo nem se compara. É perfeito, sim. Conteúdo, acho que nem existia nessa época. E aí eu peguei uma apostila que ele tinha feito um curso de imersão, que ele tinha ido para São Paulo, fazer um curso de cinco dias, tentei ler ali, mas, cara, por mais que... Eu estava fazendo engenharia de produção, né? Então eu estava habituado com fórmula, com cálculo, mas, tipo, tu pega uma apostila crua, aquele candle indicador, o caramba, cara, não sei o que é isso aqui, velho. Nunca vou entender esse negócio. E aí comecei a assistir... Na época eu assisti o Stormer, o Leandro, fazendo ali os fechamentos de mercado. Tentava entender o que estava rolando ali, mas foi difícil, assim. Aí, quando eu comecei a pensar, cara, eu quero de verdade isso aqui. E aí já tinha ali meus 12 meses de mercado. Aí eu comecei a estudar de verdade. Aí eu comecei a ir para curso, livro e tudo mais. Isso em meio à faculdade ainda. Isso em meio à faculdade. E aí se formou... Aí o que aconteceu? Eu estava com essa empresa de brownies, né? Tirava uma graninha ali, botava na bolsa e tudo mais. E antes de me formar, eu percebi que, cara, começa a chegar perto desse formato, começa a pensar de verdade o que tu quer da tua vida, né? Então eu, tá, será que eu continuo com essa empresa ou vou seguir aqui meu coração? Porque aquilo me despertava o negócio de ficar operando. Eu ficava... Todo dia era 5 horas, o fechamento lá. 5 horas eu estava lá na frente do YouTube vendo o Leandro ou o Stormer fazer o fechamento de mercado. Porra, mas o que esse negócio tanto me chama aqui, né? E aí, 6 meses antes de eu me formar, numa dessas transmissões da LS, o pessoal falou, cara, tem uma vaga de estagiário aqui. Quem quiser, manda o currículo. E aí eu, puta, velho, a princípio eu não dei muita bola porque eu estava há 6 meses de me formar e eu... Meus colegas já estavam lá, Gerdau, John Deere, sei lá, Itaú, e eu, puta, vou para estagiário agora, né, cara? E aí passou um tempo, eles continuaram anunciando, e aí no último dia, na sexta-feira, lá aparece coisa assim de destino, mas foi o que eu fiz na sexta-feira do último dia. Até foi o Bias que falou, ele, cara, hoje é o último dia que a gente está recebendo o currículo. Aí eu mandei. Mandei e foi um processo de conversa ali entre e-mails em que no final das contas eu praticamente convenci os caras a me contratar. Que legal. Eles, pô, meu, eu estou com 26 anos, a gente está procurando um cara de 18, 20 no máximo. Eu, cara, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu já estava mais ou menos há um ano e pouco operando, mas de maneira amadora, assim, né? Por sorte, eu consegui ganhar dinheiro nos primeiros seis meses, mas já tinha entregue tudo. E aí acabei convencendo os caras e acabei entrando na LS e foi ali que foi uma escola mesmo, assim. Porque dali eu, pô, trabalhei do lado dos caras que já estavam há 15, 20 anos operando. Então foi um processo fantástico de aprendizagem. Quando eu tinha uma dúvida, eu bati lá na sala do Stormer. Cara, como é que é isso aqui? Ele me explicava, barará. Então foi ali que foi o meu primeiro passo, assim, de que, tá, eu quero isso aqui para a minha vida ou não? Decidi que sim. Pô, estagiário com 26 anos, meu, vambora. É isso que eu quero. Esquece o que os outros estão fazendo, faz o que tu quer e foi isso que eu fiz. E ali começou um processo. Ali foi o início, eu achei que estava resolvido, mas na verdade foi o início da dor. Porque, cara, até o cara começar a entender como o mercado funciona, até começar a realmente fazer algo consistente, mesmo ali demora, cara. E nessa posição que tu entrou, tu entrou já para fazer uma área de análise ou foi para a parte dos cursos lá que eles ofereciam? Eu fui para a área de análise. Fui na parte da análise e, posteriormente, acabei indo para os treinamentos também. Sim. Mas no começo ali, entender como uma casa de análise funciona, como uma casa... Tem a parte ética, que é extremamente importante, como uma casa dá os calls para os clientes. Pô, tem casa que não são todas, que são éticas. Mas, cara, vamos passar só o que tem de bom, de verdade, aqui. Não vamos ficar fazendo os caras operarem que nem louco. Vamos passar só o filé do mercado. Isso foi muito importante, porque me ensinou a entender quais são os trades que valem a pena. Porque quando tu lida com o dinheiro do outro, na minha percepção, cara, é mais importante que o teu dinheiro. O meu dinheiro, se eu fizer a cagada, a responsabilidade é minha. Já era. Agora, fazer uma cagada com o dinheiro da outra pessoa, que foi tu que sugeriu aquele call, puta, daí, meu... Aí eu comecei a ver a importância de fazer aquilo. Porque por mais que a responsabilidade seja do cliente, por mais que a responsabilidade seja da pessoa que clique no botão, eu tenho consciência disso, mas o cara confia no profissional que está falando para ele. Então, assim, a responsabilidade, eu digo assim, ela é praticamente meio a meio ali, né, cara? Tua profissão é essa. Tua profissão é dar um call bom. É fazer os clientes entenderem o mercado. Eu acho errado o cara que está ali só por pegar um call, por exemplo, mas tua função é fazer os caras entenderem o mercado. Então, faz isso de maneira excelente. Dá só o melhor. Ora, se o melhor não funcionar, aí fechou. Não tem o que fazer. Faz parte do mercado errar, né? Daí tudo bem. Mas foi um processo bem bom nesse sentido. Acho bacana esse ponto. Acho que a gente conversou já com outros analistas, assim. Sempre toco nesse ponto que é importante essa noção da responsabilidade, assim, de passar um bom call, como tu comentou, né? Mas também legal a parte que... Dessa divisão, né? Eu acho que ainda, né, a pessoa que está seguindo, está seguindo a operação, seguindo o trade, está seguindo esse call, tem que também ter noção. Porque, às vezes, um contato, assim, com os clientes, com outros traders, com outros investidores, até colegas, assim, né? Ah, vai seguir a recomendação, né? Ah, mas esse stop aqui, tá meio caro pra mim, né? Então, vou deixar um pouquinho mais curto. Pô, mas aí já não está seguindo a recomendação, né? Já não está seguindo a recomendação, exatamente. Então, daí toma o stop. Pô, o cara seguiu ali, deu a call aqui, já se topou, né? Exato. Calma aí, né? Então, tem que avaliar os dois lados, assim. Acho que a pessoa que está seguindo tem que ter noção daquilo, tem que entender. E acho que entender a motivação por trás, né? Do call, né? Tem uma análise por trás, né? Pra antes incorporar no seu profissional, na sua conta real, né? Isso aí. Não, e até a questão, assim, ó. Se eu tenho uma tese de que se o cara não entende do que se trata aquele investimento, seja trade ou investimento, ele dificilmente vai conseguir segurar da maneira correta se a coisa estiver indo errado, se estiver indo mal, né? Segurar um trade que está dando certo é mais fácil, não é tão fácil, assim, como se pensa pra quem não opera, né? Porque segurar um trade de 50%, 80% é difícil, mas mais do que isso é difícil quando ele começa o contrário a ti. Então, se tu não entende até o ponto que vale a pena segurar aquela operação, o quanto tu tem que entrar naquela operação, né? Daqui a pouco, cara, aparece um trade fantástico, tudo encaixado, maravilhoso, filé do mercado lá. Aí, às vezes, a gente se empolga, né? Como analista, cara, isso aqui está lindo, meu Deus do céu. E o cara que está do outro lado absorve como se não tivesse como dar errado aquele trade. E aí... Famoso all-in, né? O cara vai lá, meu, bota, sei lá, 20% do capital dele e dá errado. O mercado tem propensão 100% do tempo de dar errado. Não importa o quão encaixado estão as coisas, né? Então, existe essa responsabilidade do cara em entender, pô, mas eu preciso saber que todo trade tem potencial de dar errado. Então, por mais que o analista, o gestor, o Warren Buffett, o Willy Wonka tenha falado ali, cara, eu preciso saber o quanto manejar meu capital. Isso é super importante. Então, essa responsabilidade, eu acho que é dos dois lados. E por isso que eu também faço questão de ter um relacionamento legal com os clientes e de sempre jogar aberto, cara. Sempre jogar aberto. Sempre educar no sentido de que, cara, mercado financeiro tem risco, trade tem risco. Pô, tem sistemas que a gente opera que tem 80% de taxa de acerto, mas isso não significa que a cada 10 trades a gente vai acertar 8. Significa que, pô, num fringir de 500 trades a gente vai acertar 80%. Então, pode ser que a gente pegue lá uma sequência de 10 trades errados, mesmo com a taxa de acerto de 80%, e o cara tem que estar preparado para isso. Então, essa preparação, essa transparência, eu gosto de deixar sempre claro para que o cara fique ali no mercado financeiro o máximo de tempo possível. Sobreviva ao tempo do trader iniciante, que é o mais importante, essa sobrevivência ali. Só para concluir aqui, mas muito legal o que tu expôs, mas eu até ia comentar que foi leve nos 20%, que quem nunca pegou empréstimo vai botar tudo aí e investir. Então, acho que tem situações mais, exatamente, tem situações acho que um pouco mais cabulosas que o pessoal tem que prestar atenção. Fui carinhoso nos 80%. Você falou da quantidade de calls, a quantidade de trade. Às vezes o próprio cliente pressiona a casa de análise, eu já vi muito isso. O cara quer que a casa ofereça muito call. Estou pagando mensalidade aqui, faz dois dias que não me mandam um swing trade aqui, por exemplo. Mas é aquilo, tem um analista ali por trás vendo aquela tela ali e daqui a pouco o cara opta por uma casa de análise porque eles dão muita call todo dia inteiro mandando um monte de coisa e não é bem por aí. Tem que ter alguma coisa que pare em pé na frente dele. Cara, perfeitamente, muito bem colocado porque o mercado de trade especialmente falando que é o de curto prazo, quando a gente entra num gráfico, cara, que seja o gráfico de cinco minutos. Se eu estou com um mini índice ali na minha frente, eu tenho a percepção de que o mercado não vai entregar oportunidade todos os dias. Por mais que eu esteja operando um gráfico de cinco minutos no day trade. Eu entendendo isso, eu consigo ter a percepção de que eu não vou necessariamente operar naquele dia que eu estou sentado na frente do computador. E eu preciso ter essa forma de pensar para eu não entrar em trade que não está encaixado com a minha estratégia, que eu chamo de os trades filé. Se não tem trade, não tem entrada. É simples assim. Só que parece que é difícil de entender porque se a gente não está operando, a sensação que dá é que como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não estou operando? Eu tinha que estar operando. E quanto mais eu opero, mais eu posso ganhar dinheiro. Então, de repente, eu baixo para um gráfico de dois minutos para operar mais ou de um minuto. E é bem ao contrário. Eu vejo de uma maneira que quanto menos a gente opera, mais o potencial nós temos de permanecer vivo e ganhar dinheiro. Porque sendo mais exigente e operando pouquíssimos sinais, a gente vai selecionar só os melhores. Então, isso é uma coisa que essa questão parte da ética novamente. Adianta eu ficar empurrando o call se não tem algo bom? Não. Então, vou explicar para o cara. Não adianta te dar um call aqui. Pode te dar um call horrível. Tu vai perder dinheiro, tu vai ficar puto comigo. Eu vou ficar puto comigo mesmo por ter te dado um call ruim. Então, todo mundo vai sair perdendo. Então, vamos não operar hoje, que é um péssimo dia hoje. É o que tudo indica. A gente olha os indicadores ali. Não vamos operar hoje e amanhã tem pregão e a gente volta aqui e se o mar tiver para peixe, a gente pesca. Então, sem pressa e sempre com a transparência. Porque o cara entende. Se o Lorenz está me falando que não tem trade, o cara é um profissional, eu estou aqui aprendendo. Cara, ele pode divergir de mim, obviamente. Eu quero que ele divirja, eu quero que ele debata comigo, mas eu quero que ele entenda a minha visão. Entendendo a minha visão e ele tomando a decisão dele, a gente está acordado. É isso. Sim. Daqui a pouco o cara quer, precisa operar para ganhar dinheiro, mas daqui a pouco você identifica um dia ali, mas aqui hoje, se tu operar, você vai perder. Tu vai perder, tu vai passar naquele dia que tu não deveria perder e tu está perdendo. Então, no outro dia, tu vai ter que fazer duas vezes o teu lucro, talvez, para recuperar um dia que tu não deveria ter tido prejuízo. O day trade, eu acho que ali, quando tu falou assim, meados de 2015, eu acho que em 2017, ali mais ou menos para cima, já ficou muito popular essa questão da meta diária. Sim. Eu acho que isso até é algo, um fator psicológico. Se eu tenho uma meta diária, eu tenho que bater, mas é que o day trade tu vai abrir e fechar uma posição no mesmo dia, não significa que tu vai operar todo dia. Exato, perfeito. Então, não é daily trade. Então, tem, mas acho que até em conversas assim, o pessoal, a gente identifica, tem minha meta diária, tem o meu limite de loss, algo assim, mas está, é algo para tu não extrapolar limites, não é algo que tu é obrigado a fazer todos os dias de segunda, sexta-feira, os 20 pregões aí do mês. Perfeito. Então, às vezes, é o viés psicológico que a gente vê do, acho que da trajetória de conteúdo que foi espalhada no mercado financeiro. Cara, o mercado financeiro, ele, eu tentei surfar uma época ali, não deu muito certo, mas deu para fazer uma analogia bem legal, porque eu fiquei uns dois anos tentando e uma coisa que eu percebi no surf é que não adiantava o quão bem humorado ou disposto eu estava quando eu entrava no mar, quem mandava era o mar. Se aquele dia o mar estivesse ruim, flat, que não tivesse onda, cara, não importa se eu estivesse muito afim de nadar e ficar de pé, não ia adiantar. Não tem onda, velho. E o mercado é igual, não adianta eu sentar a bunda na cadeira e estar felizão que ontem, pô, tomei um vinho com a minha mulher, hoje eu vou operar que nem um Michael Jordan nas quadras e o mercado não dá trade. Então, assim, é o mercado que dita as regras. Eu gosto da ideia de fazer um manejo de meta para o prejuízo, especialmente no intraday, para o cara não se perder nos day trades. Assim, cara, 1% no máximo é o que eu gosto como regra, mas limitar os ganhos eu já não gosto muito, porque se é aquele dia que o mercado está entregando, eu preciso extrair o maior lucro possível, porque as oportunidades elas acontecem na menor parte do tempo e não na maior. maior. Então, se eu estou identificando um dia fantástico, direcional, que é raro, mas tem, eu preciso, cara, é ali que eu vou acelerar. Aí eu acelero ali. Pô, pego uns 7, 8 trades, que para mim num dia é muito. Normalmente eu opero ali 3, 4 trades no máximo. Então, essa, eu gosto de trabalhar não com meta fixa, mas com um direcionamento. Pô, o mercado está ruim, não opero. Se o mercado estiver dando oportunidade e eu tomar uma quantidade de stops máxima, eu encerro o meu dia, pode ser que eu não esteja operando muito bem, pode ser que o mercado esteja dando sinais falsos. Então, eu gosto de estipular uma meta de prejuízo, não vou nem chamar de meta de prejuízo, um limite de prejuízo, mas se estiver bom, eu gosto de deixar rolar. Operando sempre a parte da manhã, de tarde eu sou menos propenso a operar. Eu tenho ouvido isso sempre dos traders, que na parte da manhã é a parte que ele mais opera. Tem mais negócios, mais volatilidade, por que de manhã que acontece mais a coisa ali? Perfeito. Se a gente olhar ali, assim, tem duas respostas para isso. Objetivamente falando, a gente tem mais volume financeiro, mais número de negócios e mais volatilidade. Então, no período aqui, no caso do mercado brasileiro, nós temos mais volume ali em torno das 10 às 13, na média, e mais volatilidade. Então, mais fácil de entrar nas posições e as posições se movimentam mais. Na parte da tarde, já é bem mais difícil de a gente ter essa mesma volatilidade da manhã. Então, é uma questão de melhor horário, em virtude do mercado estar nos dando a liquidez e a volatilidade. E por causa disso, inclusive, eu li um artigo dos Estados Unidos bem interessante, onde eles fizeram um estudo com os day traders e viram que uma das principais características em comum dos vencedores é que eles só operavam na parte da manhã. E isso explica a questão do porquê que é melhor de manhã liquidez e volatilidade, mas eu acho que explica também o fato do cara estar com a cabeça mais fria. O cara que opera de tarde, eu acho que ele talvez esteja no prejuízo em parte da manhã, aí está tentando buscar o prejuízo, já não está com a cabeça boa, o mercado já não dá condições boas, não tem tanta liquidez, volatilidade, então eu evito operar bastante na parte da tarde. É assim, sei lá, 5%, 10% é na parte da tarde. Boa. Queria dar um passinho atrás ainda na tua trajetória, a gente já está falando de análise e a tua certificação de análise, quando é que ela veio, quando é que tu se deu conta, que tem uma certificação que eu posso tirar, foi nessa parte da LS ainda? Foi, cara, bem francamente, foi uma obrigação, porque eu não tinha expectativa de virar analista, minha ideia é, cara, eu quero operar mercado, seja o nome que dá para isso, trader, investidor, eu quero operar mercado, isso aqui é minha paixão, isso aqui é meu chão. Mas chegou uma hora que a legislação bateu ali, então não tinha outro jeito, aí acabei tirando a certificação. Aí foi por causa disso, foi uma questão legal, mas deu tudo certo, cara, afinal das contas, tudo certo. Já fazia o que eu fazia antes, só que agora de forma auto-orgada, então tudo tranquilo. Sim, e eu achei interessante que tu disse também antes sobre a responsabilidade de tu passar uma call ali, por mais que o camarada tenha a sua parcela também de responsa ali, é a tua call, mas enfim, por mais que eu esteja respaldado por lei, por certificação ali para poder dar uma call, também tem a tua imagem, não adianta tu passar algo, aí automaticamente o mercado vai te selecionar ali, esse cara está passando, está errando tudo, então tem essa questão também do bom profissional, do resultado, enquanto aí... Exatamente. Uma das questões de ser analista é que tu tem que estar a par das questões éticas, então tem uma parte da prova lá que o que tu pode fazer e não pode eticamente, não é contra a lei. Mas cara, eu sempre pensei que não é um papel que vai te dizer se tu é ético ou não, vai ser teu comportamento, então antes disso já acontecia isso, naturalmente, tendo ali o certificado ou não, eu já tinha a responsabilidade do meu próprio nome, é o que eu dizia, cara, se eu fizer os clientes errarem aqui um monte de vezes, eles vão dizer, cara, esse cara não opera bem, para que eu vou seguir ele? Então, eu me sentia na responsabilidade de passar o melhor para os caras, independente da certificação antes. Essa é a ideia que tu comentou, perfeitamente. E tu falou ali da engenharia também, eu percebo bastante gente da engenharia que acaba indo para o mercado, eu queria saber de ti, se é a questão dos números, se é uma simples aptidão na matemática, por que o pessoal da engenharia acaba também se apaixonando pelo mercado, se tem alguma coisa que tu consegue ligar essa coisa mais, lógica para aplicar? Olha, da minha parte eu vou te dizer assim, na engenharia a gente vê muita derivada, muito cálculo que tem fórmulas que são um pouco mais complexas. A ligação que eu tive com a engenharia foi, quando eu fiz um curso e vi que o mercado precisava de uma estratégia, uma estratégia objetiva, que a gente podia quantificar em uma fórmula, para mim pareceu mais uma cadeira da faculdade. então eu, pô cara, entendi isso aqui, é isso que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, então ao invés de botar nos livros eu boto no mercado. Então teve essa ligação, foi legal isso. Eu fico pensando que talvez uma pessoa que não tivesse essa relação com os números e encontrasse aquela metodologia ali, mais quadradinha, talvez possa ter alguma dificuldade e aí se sinto e aí se sinto assim, puta não, cara, como é que eu vou entender esse negócio? Parece uma coisa muito distante, né? Então esse link da engenharia, matemática, física, tem muita gente também, né? Eu acho que acaba sendo um dos porquês. Mas, cara, eu sempre gostei muito de número. Eu tive que me aprimorar, inclusive, com a relação das pessoas, porque eu entendia muito mais de número do que pessoas. Claro, isso quando a gente é criança, mas foi mais fluido essa transição entre engenharia e mercado. E aí evoluindo aí na trajetória, na carreira, como é que chegamos até aqui? Como é que tu começou a produzir teus próprios conteúdos desse tempo aí da LS para cá? Agora eu vou ter as minhas páginas, vou ter os meus cursos, os meus produtos? Como é que isso foi virando a tua profissão? Perfeito. Da mesma maneira que a gente tem a responsabilidade de dar o call, a gente tem a responsabilidade de educar certo. Isso é uma coisa que quando eu estava em processo de aprendizagem era algo que me preocupava porque no momento em que eu escolhi alguns mentores para mim, eu precisaria saber se aquilo era de verdade, se aquilo parava de pé. Então, e a gente sabe que infelizmente o mercado comum não são todos que ensinam aquilo que praticam ou que de fato existe uma ciência lógica por trás daquilo, então me preocupava muito em ser veracidade as informações que eu estava tendo até porque eu ia colocar meu dinheiro ali. E na hora de nós passarmos o conteúdo, esse é um dos mantras que eu tenho. Cara, eu vou passar só aquilo que de fato eu sei que foi testado, foi averiguado, eu sei que funciona. Então, a responsabilidade de dar um call ou uma informação ela tem que ser a mesma. Eu vejo isso em vários setores diferentes, na educação, na nutrição, as pessoas têm que ter a responsabilidade de passar a informação. Então, durante seis anos eu fiquei dentro da LS e fiquei absorvendo isso, fiquei aprendendo isso, mas para mim, internamente, e aos poucos eu fui vendo o que eu conseguia passar adiante essa informação, que conforme a gente vai evoluindo vai passando por educação, de forma responsável. Então, o fato de eu ter um cara que é o Stormer ali do meu lado, que já tinha passado por vários momentos ruins de mercado, que é onde faz os bons traders mesmo, e de ter esse acesso com ele, cara, o que você acha disso aqui? O que você acha daquilo? Ter uma pessoa que me auxilia, uma pessoa que eu confie, que eu sei que está ali já há muito tempo, me ajudou bastante a saber que tipo de conteúdo seria interessante eu passar, comecei lá dentro, então, no momento que eu saí foi uma transição do que eu já estava fazendo lá dentro, mas comecei a fazer por conta a partir dali. Cara, acompanho o teu conteúdo assim, e sei que tu tem uma linha de um trade bem objetivo, uma análise bem objetiva, e hoje acho que a análise técnica ela começa, pode ser que eu esteja errada, mas acho que ela começa assim uma leitura mais subjetiva, que tem os padrões, ok, mas quando a gente está aprendendo análise técnica, padrões gráficos, tu tem muita margem de subjetividade, e eu vejo o teu conteúdo, cara, essa etapa, estratégia, olha o que ele andou, vê ali a sombra, vê isso, tem um gatilho, como é que tu começou nessa análise técnica mais objetiva, ou foi uma migração, como é que foi essa evolução do teu operacional? Perfeito, foi exatamente assim, eu comecei com uma fórmula, eu comecei com uma estratégia muito objetiva, isso foi bom, porque eu entendi que ali era só mais uma cadeira de faculdade, então nesse sentido foi bom, e eu comecei conseguindo fazer dinheiro no mercado, isso foi interessante também, porque eu conseguindo, aplicando aquela estratégia de ganhar dinheiro, eu vi, tá, isso que eu preciso fazer, só que o que que acontecia, eu precisava estar na frente do computador, e eu via que aquela estratégia poderia ser automatizada, então eu pensei, cara, vou botar no robô isso, então ali foi meu primeiro contato com robôs, só que por alguns motivos não deu certo, tá, uma questão ali da empresa mesmo, no meu caso, já faz nas ordens e tudo mais, e aí o que que acontece, dentro do mercado, para quem é apaixonado por isso mesmo, para quem é curioso, o cara acaba viajando pelas vertentes de tempos em tempos, então, pô, nos primeiros seis meses eu estava completamente objetivo, depois eu fui para robô, depois eu passei para subjetividade, hoje se eu tivesse que responder para alguém o que fazer, eu diria, cara, começa pela parcela mais objetiva possível do mercado, né, começa com padrões que tu sabe que, pô, desses padrões aqui, 10 eu vou acertar, 8 eu vou errar, tem a taxa de acerto, tem o payoff, tudo certinho, e depois tu pode ir para a parte subjetiva, eu vejo as pessoas falando mal da parte subjetiva, mas na verdade, o que que eu entendo é o seguinte, quando tu vai aprender uma nova atividade, é natural que tu saiba como ela funciona, as regras básicas, pô, seja pôquer, basquete, qualquer coisa, vai alguém e te dá assim, cara, essas são as regras básicas, tu fazendo isso aqui, tu vai conseguir jogar pôquer, vai conseguir chutar uma bola, seja o que tu estiver aprendendo, né, depois disso, é natural que a pessoa comece a entender o seu perfil e comece a dar seus toques pessoais, né, então, eu tinha um amigo que ele começou a pintar, pintar quadros, assim, e, cara, no início, o que que ele aprendeu, o que que o professor dele ensinou? As técnicas, né, de geometria, de profundidade, de sombra, isso aí, o professor, cara, isso aqui é o básico, né, tu tem que aprender isso aqui primeiro, depois tu pode botar o teu toque, aí não adianta um cara que tá aprendendo a pintar, já tentar fazer ali o Michael Jordan, né, não vai dar certo, então, ele primeiro precisa saber o feijão com arroz, primeiro ele precisa saber copiar uma receita de maneira perfeita, depois, cara, entendi essa receita, aí ele vai dando os toques deles ali, porque daí ele tem habilidade, competência pra fazer, isso, antes ele não tem, tá completamente cru, né, então como é que tu vai inovar se tu não sabe o básico, então primeiro aprende o básico, primeiro vai naquilo que tu sabe que assim, cara, isso aqui é muito fácil de entender, é objetivo, funciona, depois tu vai pra parte subjetiva de padrões complexos, alguma coisa assim, isso que eu faria hoje, se fosse começar no mercado. Pegando esse gancho aí do básico primeiro, já vou começar, se são avisos e riscos aqui, a gente gosta sempre de pegar a opinião, a opinião dos especialistas a respeito disso, o day trade, o próprio swing trade é uma operação que chama atenção porque ela é curta, porque em tese ela vai te entregar um dinheiro rápido, fácil, então é muito tentador pra quem quer entrar no mercado financeiro já entrar com os dois pés no day trade, pra ter uma renda rápida, mês que vem, então eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso, qual é a porta de entrada do mercado financeiro, qual é a porta de entrada dos investimentos, eu não sou o que vai responder, mas já colocando a minha opinião aqui, eu acho que o cara não tem que entrar no day trade, eu não sei nada de mercado financeiro, ontem e a partir de amanhã eu estou entrando no day trade, então qual é a porta que tu apresenta, quais são as principais bases que a pessoa tem que ter ali de mercado, de investimento, de cenário, pra ir e partir pro trade? Boa pergunta, cara. Assim, na melhor das hipóteses, na ideologia máxima, eu acredito que a pessoa teria que começar num position, num gráfico semanal, num gráfico bem devagarinho, e só depois de um segundo, terceiro, quarto momento ir pro day trade. Essa é a utopia, só que qual é o problema disso, cara? Que é o lado certo, deixando bem claro, eu acho que é isso que eu entendo que é o melhor caminho do iniciante. Mas o problema é que ele dificilmente vai conseguir ficar naquele ambiente com um gráfico tão longo e especialmente aprender com isso. A curva de aprendizagem de um cara que está num gráfico semanal é muito mais lenta do que de um cara que está no gráfico de 15 minutos. Sob certa ordem, tem a ótica. Tem o fato de que o gráfico de 15 minutos te dá feedbacks mais recorrentes do que o gráfico semanal e teoricamente você aprende mais rápido, mas tem a ótica também de que um gráfico de 15 minutos você não consegue raciocinar o suficiente, não consegue pensar na sua estratégia como um gráfico diário ou semanal. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, cara, começa pelo gráfico diário que é o meio termo entre um prazo mais longo e um prazo mais curto e paralelamente você pode fazer o day trade. Eu sei que o day trade é um tesão, eu gosto para caralho de fazer day trade, só que se a gente está falando de ganhar dinheiro, se esse é o teu objetivo aqui dentro, prazos mais longos, especialmente para quem está começando, costuma ser mais fácil de operar. A verdade é essa. Um gráfico diário é uma barra por dia, então, a gente tem que tomar uma decisão por dia e não operar é uma decisão, não operar é uma decisão ativa. Num gráfico de cinco minutos, cada barra é uma decisão ativa também. Aparece uma barra e tu olha para ela e tu não quer operar, tu decidiu não operar. Só que imagina tu ter que tomar uma decisão a cada cinco minutos, cara. Para alguém que está começando é muito difícil, mal o candle se formou, o cara já tem que tomar uma decisão se aquela tendência está de baixa, está de alta, se não quer no comprador, o que está acontecendo com a média é muito mais complicado. Então, gráfico diário para colocar o teu dinheiro inicialmente paralelo a um simulador no day trade. É isso que eu sugeriria de início. Muito, muito legal. Bom, eu sou um pouco mais do risco do curto prazo, eu até iria sugerir para a galera até para acalmar os ânimos, aquele negócio, o pessoal às vezes conhece o day trade, quer ir para o day trade, mas, cara, vamos lá, vamos com calma. O simulador acho que está aí para o pessoal testar, fazer setup, analisar, estudar, praticar, conhecer a plataforma, enviar a ordem, acho que o simulador é o maior aliado. O que o pessoal faz às vezes no simulador? Só faz bobice, às vezes não testa um operacional, não faz um backtest ou análise de situação, coloca lá 50 mil contratos do dólar cheio e vamos ver o que número vai dar sem um treino. Eu acho que se usar de forma séria é uma baita ferramenta. Exatamente. Eu acho que uma ferramenta que pode te encurtar uma jornada de empreendizado com extrema velocidade, se usado da forma correta. E daqui a pouco eu até sugiro para o pessoal, passando agora uma dica em cima, coloca algumas metinhas no simulador, mas daqui a pouco você conseguir um financeiro dentro do simulador, daí abre uma conta real, bota um dinheirinho, vai testando, vai evoluindo. Então, acho bacana, acho que não concordo em começar cru assim também no day trade, acho que estou com o produto nesse sentido, mas também instigo o pessoal a praticar, conhecer um pouquinho. É melhor praticar e conhecer o day trade no simulador do que daqui a pouco cair de cabeça e ver o que acontece. Assim, quem está lá dentro no day trade, quem está operando lá para fazer dinheiro, os caras não estão para bobeira ali. então chega um maluco e com um mês de experiência de day trade, cara, esse cara vai ser comido pelo mercado. Sendo verdadeiro, essa é a verdade, talvez uma exceção lá de um cara lá de 1%, mas assim, então é normal isso, é normal essa curva de aprendizagem de qualquer atividade e no mercado de trade, essa curva de aprendizagem, ela, cara, você pode ter ela com dinheiro fictício ou verdadeiro, com mais ou com menos. Então, o cara que entende que o dinheiro mesmo para trade vai vir no longo prazo, ele não vai se preocupar em ficar um mês no simulador. E o simulador é uma baita ferramenta, cara, uma baita ferramenta, só que tem que ser usada da maneira certa, que nem tu comentou. Se o cara entra lá com 50 dólares, com 50 contratos do cheio e depois opera um do mini índice, não vai casar. Então, faz do treino exatamente aquilo que tu faria na conta real. E aí, depois, essa transição, ela se torna muito mais fluida. Tu não vai sentir aquelas emoções ruins de um cara que está começando e sente muita ansiedade, sente muito nervosismo. Porque se tu ficar um mês ali no simulador, dois, três meses que seja, tu te acostumar com aquele ambiente, depois, para ir para a conta real, se tu está fazendo tudo certinho, cara, é um botão. E hoje em dia, o próximo permite isso. Não foi sempre assim, hoje tem essa ferramenta fantástica, mas não foi sempre assim. Então, é muito fácil essa transição, sabe? Por isso que a gente tem que ter paciência no início e entender que mesmo para o mercado de trade, é no longo prazo que a coisa acontece. Profit, bem lembrado, quem está nos acompanhando aqui, o link para fazer o teste grátis do Profit vai estar aqui na descrição, mas termina o papo aqui, acompanha até o final, depois vai lá clicar no teu teste lá. E aí, momento skin in the game, entrando no teu dia a dia, as tuas operações, a gente falou bastante de day trade, ali nem tanto de swing trade, quais são as operações que tu faz ali no teu dia a dia, independente ainda dos teus cursos, dos teus produtos, eu quero entrar nisso daqui a pouco, mas no teu dia a dia, o que tu ainda opera, o quanto disso é o responsável pela tua renda, enfim, que tu falasse um pouco mais da tua atuação ali. Perfeito. Cara, então hoje eu tenho essa parte, eu tenho meu lado educacional muito forte, muito representativo, então eu acabo optando por operações mais longas. Mas, B3, ações, swing trade, eventualmente day trade em ações. Hoje, as ações ali é onde realmente é o meu chão, não estou mais tão preocupado em ficar fazendo trade todos os dias, estou mais preocupado em pegar as melhores oportunidades. A gente já tem uma bela ideia de quando vai ser um dia bom, de quando vale a pena operar no day trade, então não são todos os dias. Entendendo que eu quero fazer isso nos próximos 20 anos, tudo bem eu perder um, dois, três pregões, uma semana de pregão, tranquilo. Então, bem tranquilo, bem lento e também focando muito no longo prazo no sentido de investimentos. Eu tenho uma carteira de investimentos hoje onde 70% dela é destinada para renda variável, estou naquele momento de mais apetite, naturalmente, mas entendo que tem que ter a parte da renda fixa também, ainda mais no Brasil, segundo país maior juros real do mundo, então a gente tem que ter uma parcela, penso eu, no mínimo de 30% ali, que é o que eu tenho hoje. E aí nessa parcela de 70% eu distribuo entre ações, pagadores de dividendos, entre ações que tem potencial de crescimento, que não está tão focado no dividendo agora, mais posteriormente, alguma coisa de small caps, mas, cara, majoritariamente na minha carteira são empresas já robustas, que têm uma inércia autista já há bastante tempo, que têm lucro nos últimos cinco anos, que têm no seu retorno sobre o investimento maior do que a Selic, idealmente até maior do que os 10%, mesmo no momento de Selic baixo. Então eu tenho alguns critérios para comprar essas ações que eu quero levar até ali, meus 50, 60 anos, penso eu. Realmente são para prazos bem mais longos. E uso muito o gráfico para isso, demais. Não tomo uma decisão de compra sem o gráfico, mesmo se eu estiver falando de investimento. Então eu vou para um gráfico semanal, olho um IFR14, gosto muito dessa ferramenta para identificar as empresas que estão com o melhor preço. Nem sempre a gente acha ações a preço de banana, mas com o IFR14 eu consigo ter um panorama do quão barato está aquela ação frente a ela própria. Mesmo não olhando para indicadores fundamentalistas para tomar essa decisão. Então uso o gráfico, cara, seja para fazer trade nos dois minutos do mini índice, quando a louca lá tiver uma coisa muito boa, até com meus alunos ali volta e meia a gente faz, no mini índice nos dois minutos, é raro, mas volta e meia tem, até um prazo mais longo, gráfico semanal, quero comprar a Thaís aqui, uma excelente pagadora de dividendos, como é que eu vou comprar ela aqui? Quero que o meu dividend yield seja o maior possível, tenho que esperar ela ficar barata, vou para o IFR14, vejo se está abaixo dos 30, se tiver eu já compro. E eu sei que se eu não pegar o melhor preço agora, eu sei que daqui a seis meses talvez eu compre ela de novo. Então a gente vai fazendo esse trabalho de longo prazo para ter boas ações no longo e no curto fazer uns trades de onde acontecem as melhores oportunidades, sem ter pressa. Boa. Vou entrar no outro tema também, aproveitando isso que tu falou, que eu sempre me repito aqui, quem nos acompanha também já deve ter ouvido quatro, cinco, dez vezes essa pergunta, mas os teus três, os eventuais três, mesmo que seja um position um pouco mais longo, enfim, o swing trade, o lucro disso tu vai reinvestir na tua carteira e na tua construção de patrimônio por longo prazo. Eu acho que também tem outra questão que eu espero que o pessoal tenha decorado que uma operação de curto prazo não quer dizer que tu vai tirar aquele dinheiro no curto prazo. Então uma coisa é um day trade, um swing trade, não é porque tu vai gastar para pagar o boleto da faculdade, comprar pão na padaria no dia seguinte com todo o teu lucro do dia anterior. Então como é que tu faz esse balanço daquilo que tu aproveita de lucro das operações de curto compondo a grande construção do teu patrimônio? Então hoje eu estou nesse momento em pegar o lucro das operações e botar para o longo prazo, mas já estive no momento de aumentar a caixa dos trades. Então como o bolo era pequeno naquele momento, eu tinha que dar um jeito de aumentar isso. Como é que eu faço isso? Cara, o trade tem um potencial maior do que investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo se a gente estiver falando de 20% ao ano, pô, tu está fazendo muita grana. Claro, conseguindo fazer isso por 20 anos. Agora, no trade, tu tem a capacidade de fazer 50, 60, 70, 80% no ano. Claro que não vão ser todos os anos, mas existe esse potencial. Então, fazendo isso, acumulando esse capital que no início é menor, faz sentido a gente reinvestir no trade. Porque tu precisa ter capital para conseguir rentabilizar. se tu está lá com 5 mil reais, tu pode fazer 400% que vai ser 20 mil reais. E fazer trade especialmente mais longo com isso é um pouquinho mais trabalhoso. Então, no início vale muito a pena o cara pensar em aumentar o capital dele da forma mais rápida possível. Não afobada, mas rápida. E para isso, o trade é uma excelente alternativa. mas assim, eu não estou falando de alavancar que nem louco, não é pegar os 5 mil reais e operar 100 mil e vamos fazer isso porque isso dificilmente vai dar certo. A alavancagem tem que ser usada com muita sabedoria e eu não sugiro para ninguém que está começando, porque a chance de dar certo é muito baixa. Então, começa bem devagarinho. Mas com esse pensamento de dependendo do tamanho do capital, pensa em rentabilizar. Ele é o máximo para conseguir chegar no momento em que os lucros fazem sentido você ir colocando no investimento. E aí, você tem os dois lados paralelos ali. Fazendo em paralelo. Pegando esse gancho que você comentou dos 5 mil, tentar não se alavancar muito e tudo mais, para o pessoal que daqui a pouco está começando, conheceu o seu trabalho, quer daqui a pouco começar no day trade, mais ou menos, o que você sugere para a pessoa? Olha, quero começar no day trade, mas tenho X dinheiro. O que você me aconselha? Bom, quer começar no day trade, beleza. Eu acho que o lado bom de começar no day trade, isso aconteceu comigo, é que puxa o cara dentro do mercado e deixa o cara ali. Então, o day trade, apesar de ser muito arriscado, ele tem um lado muito positivo de fazer as pessoas entrarem no mercado. Isso é muito bom. Só que, cara, você tem que ficar vivo no mercado. Então, se você tem 5 mil reais, não bota esse dinheiro para jogo ainda. Se você está nos seus primeiros meses, não bota para jogo, cara. Primeiro vai para o simulador, primeiro estuda, fica fazendo os seus trades ali no simulador e observa os resultados do simulador para ver se os resultados que você está obtendo condiz com os resultados do que deveria ser obtido. O que eu quero dizer com isso? Estou operando lá um sistema de rompimento. Fiz o backtest, beleza. Aí, dos três meses para frente, que é o forward test, eu vou colocar dinheiro de fictício e vou ver o que acontece com esses meus 5 mil reais. pô, nesses três meses eu consegui fazer 2 mil reais em cima desses 5 mil. Maravilha, 40%. O que eu tenho que fazer agora, cara? Eu tenho que fazer um backtest desse período para ver o quanto de fato esse sistema gerou de fato. Então, se eu conseguir pegar 40%, mas o sistema entregou 80%, alguma coisa eu fiz errado. Entende? Então, o cara precisa aprender a fazer os trades de maneira o mais próximo possível do perfeito dentro da estratégia para saber se ele consegue extrair todo o potencial da estratégia. E, eventualmente, isso é um lado positivo. O cara pegou menos do que a estratégia ofereceu. É um problema, mas é um problema bom. Agora, tem um problema ruim que a estratégia ofereceu 20% de ganho e o cara perdeu 20%. Então, enquanto o trader não conseguir executar a estratégia de maneira próxima do perfeito, eu acho que não vale a pena o cara botar o dinheiro. Porque ainda tem um processo de aprendizagem ali, seja qual for a lacuna que existe, existe uma lacuna que ele precisa aprender. E aí, quando estiver perto do que o trader consegue lucrar e o que o sistema dá, aí ele começa a botar dinheiro. Nesse meio tempo, existem várias maneiras. Estou começando com pouco dinheiro aqui, vai botando um dinheirinho todo mês ali para aumentar esse bolo, para depois, quando você estiver pronto, você já ter um capital maior. E, especialmente, começar em ativos pouco voláteis. Finalizando a resposta, ativos pouco voláteis, que são as ações, comparado com o Mini Intense, pelo menos, o Mini Intense é um ativo extremamente volátil, é um ativo extremamente competitivo, as pessoas, as instituições, os traders, operam muito esse ativo e a margem de ganho é muito baixa, e é um ativo mais errático. Então, eu gosto de pensar em um ativo bem mais tranquilo, que dá tanto dinheiro quanto que são as ações. Então, cara, começa por ali, é mais fácil de testar, é mais tranquilo e dá o mesmo dinheiro do Mini Intense. Os R$100 do Mini Intense é o mesmo R$100 da QTL, cara. Então, eu sei que existe uma dificuldade do porquê que as pessoas operam mais o Mini Intense, mas essa barreira do Mini Intense para as ações, que é uma pequena barreira, cara, que vale a pena o trader dar um jeito de pular ela, sabe? Que é o sentido de quantos lotes eu vou operar, os custos é um pouquinho mais alto, mas assim, é tão pouco, cara, que ao meu ver não faz sentido começar pelo Mini Intense no início, que é um ativo muito difícil de se operar, até hoje. Beleza. Para quem está te acompanhando e está curtindo o papo quer saber como aprender, tá, gostei do cara, quero aprender diretamente com o Fabrício agora, queria que tu falasse o que tem aí no ar de iniciativas tuas aí na parte educacional, eu sei que tem uma imersão no fim de julho, não sei se dá tempo ainda de participar, talvez esteja fechado, mas que tu falasse um pouco dela mesmo, que ainda não esteja mais disponível. Maravilha. E também do teu curso aí de imersão, o que que tu tem aí para o pessoal aprender contigo? Vamos lá, bom, agora então, final de julho, tem uma imersão, onde eu opero com meus alunos ao vivo, é uma turma bem exclusiva, são 20 pessoas, elas já estão com as vagas fechadas, então esse ano a gente não vai ter mais, porque realmente ali é um processo, é uma imersão ali, cara, eu passo tudo que eu sei para as pessoas, eu tento passar, tudo que eu sei, e durante quatro dias do início até o fim do pregão a gente opera juntos. Mas, tem o meu canal, tem uma porrada de conteúdo lá, entrego conteúdo de indicador, de estratégia, price section, análise gráfica, então se ele quiser aprender um pouco mais sobre essa parte de gráfico mesmo, seja nos cinco minutos, quinze, diário, tem tudo lá no meu canal, e o meu treinamento, tem um treinamento focado para day trade e para swing trade, onde ali eu efetivamente ensino as minhas técnicas, são 12 estratégias para day trade, seis estratégias para swing, então ali eu, pô, dou na vírgula para o cara, o que o cara tem que fazer? Cara, tem que entrar aqui, tem que estopar ali e tudo mais, não é uma receita de bolo, mas é algo muito perto disso, porque existe ali o toque do trader, então isso cada um vai desenvolvendo o seu, mas ensino tudo para o cara nesse sentido, o que ele precisa fazer para começar a ganhar dinheiro no mercado. Legal, e tem um material também que o cara pode baixar, acho que eu vi no teu Instagram ali também, tem um material, tem um material, tem um e-book de como começar na B3, tem um e-book de como começar no mercado internacional, eu tenho também PDFs que eu disponibilizo para as pessoas estudarem, está no meu Instagram, está lá, a equipe deixou lá. E ainda falando da tua bio ali, eu dei uma investigada ali, a bio dele tem day trade, swing trade e scalping. Eu queria saber do scalping, que é uma operação ainda mais curta que o day trade, queria que tu falasse um pouco disso, se isso está presente no teu dia a dia, se tu mostra isso nos teus cursos também, que tu falasse um pouco dessa estratégia aí, que acho que ela é menos falada do que o day e o swing. Perfeito, cara. O scalping, vou começar falando sobre ele assim, o scalping é que nem o hambúrguer durante a semana, cara. A gente sabe que faz mal, a gente come a batata frita, a Coca-Cola ali, faz mal, mas é gostoso, é bom. Só que o cara tem que ter consciência que não dá para fazer isso todo dia, não dá para comer isso todo dia, senão tu vai ter um treco no coração. E o scalping, para tu ter um infarto, é dois toques também, porque é muito rápido as operações e especialmente muito difícil. Por muito tempo, eu não falava sobre scalping, porque eu entendia que, cara, se eu não falar sobre scalping, eu não vou incentivar as pessoas a operarem. Esse era o meu pensamento. Só que o que eu percebia? Por que eu não queria falar sobre scalping? Porque eu sei que é uma modalidade muito complexa, muito difícil e eu não recomendo nenhum cara que está começando começar por ela. É muito complicado, é tu dirigir a 300 por hora sem ter a carteira. Então, eu pensava que se eu não falasse sobre aquilo, as pessoas não iriam querer, mas é bem verdade que elas continuam querendo. Então, eu mudei essa forma de pensar e comecei a falar sobre o scalping educando as pessoas. Cara, quer operar? Beleza. Olha como é que funciona, olha como é que é, olha como é difícil, olha o controle de risco que tu tem que ter. Isso aqui não é brincadeira de criança. Tu pode alavancar para caramba, tu pode operar muitos contratos, mas olha o risco que tem se pular um stop. tu está falando de 50 pontos aqui, com 50 pontos tu consegue encher a mão dependendo do teu manejo de risco, consegue operar com, eu vejo pessoas operando com 50, 100 contratos no YouTube incentivando isso, será que é o melhor caminho? Eu entendo que não. Porque se um trader iniciante vê a sua operação de 50 pontos de stop com o stop sendo pulado, ela entra em desespero dependendo da quantidade de capital que tem ali. A gente ouve umas histórias bem tristes, na verdade, de pessoas perdendo centenas de milhares de reais. Já peguei aluno assim que me procurou, Lores, me ajuda? Perdi 240 mil reais aqui que era para o meu apartamento fazendo scalp. Porra, velho. Então, é uma realidade que eu não incentivo, mas passei a falar porque eu vi que não adiantava eu ficar quieto, era pior. Eu posso tratar isso aqui de duas maneiras, ou me isentando disso ou dando o meu melhor educacionalmente. E foi o que eu estou fazendo desde então. Falo sobre scalping, dou a direção para as pessoas, cara, se tu quer scalping, se tu quer comer hambúrguer, então faz assim, pelo menos não te mata, não come todo dia, vai devagarinho, sabe? E está dando certo, está dando muito certo, porque daí elas chegam para mim, puta, eu estava operando scalping, já vi que não é bem assim, já dei um passo para trás. Se ela foi para um gráfico de 15 minutos day trade, já está ótimo, porque antes ela estava operando um gráfico de um minuto no mini índice fazendo 200 operações por dia, não tem como ser sustentável isso. Eu quero que a pessoa esteja ali no mercado nos próximos 20 anos, porque eu sei que o mercado é um ambiente muito frutífero. Dá para mudar de vida dentro do mercado financeiro, só que a pessoa só vai entender isso se ela permanecer lá e o scalping é um moedor de trader. Então, se eu avisar ela o quanto antes isso, eu dou uma oportunidade de ela aprender e ficar ali por mais tempo e eventualmente mudar de vida, que é o que a maioria das pessoas querem ou entrar no mercado financeiro. Acho que o scalping é uma tentativa às vezes de muitos traders de fugir da parte que eles não conseguem segurar um trade. E entra na operação, está indo bem, está dando gain, está tudo certinho, ah, vou encerrar, não consigo. Ah, perfeito. Daí o que acontece? Ele não alavanca tanto, daqui a pouco ganha pouco. Mas daí o outro comportamento, segura no loss, a galera vira corajosa no loss, daí perde muito. Não, vou para o scalping, porque eu já ganho meu dinheiro já de cara aqui, é uma operação mais curta. Só que scalping mais alavancado ainda não dá para ter margem para erro. Acho que o gerenciamento de risco tem que estar 100% afiado e olha lá, eu conheço ali pessoas que fazem scalping muito bem, mas tem anos de mercado, já passaram por várias dores, tem mais capital às vezes. O problema é que a pessoa não conhece mercado, cai no mini índice, vai fazer scalping, faz alavancada e não tem capital na corretora. Então, é uma receita de bolo para explodir uma conta. Eu acho que toda, tu trouxe muito bem esse ponto, eu acho que toda modalidade dentro do mercado é válida. A pessoa só tem que entender o risco que ela está tomando em fazer aquilo. Pô, tu tem lá o Medina surfando, o cara fazendo variar o flip em cima da onda, sim, mas o cara é um profissional que está fazendo isso há 15 anos já. Tu está um mês no mar, tu vai tentar fazer isso, tu pode te machucar, tem coral embaixo do mar. Então, o problema não é a modalidade, o problema é a forma que as pessoas encaram aquela modalidade. E claro, a modalidade acaba gerando mais oportunidades. para a gente errar. É mais fácil um cara acelerar uma Ferrari do que um Fusca. Então, acaba sendo mais fácil o cara se esborrachar na Ferrari do que o Fusca. E falando dessa estratégia ainda do scalping, na prática, o cara consegue aplicar os mesmos indicadores, as mesmas técnicas de um day trade, mas num período mais curto ou ela tem uma outra técnica específica para isso? Olha, na maioria das técnicas que eu utilizo, elas acabam sendo para os prazos operacionais distintos, no caso do day trade. Então, uma estratégia que eu utilizo no gráfico de 15 é basicamente a mesma que eu utilizo no gráfico de 5 ou até no de 2. Mas, existem algumas estratégias que eu conheço que são próprias para o scalping, que não funcionam, não é que não funcionam, mas que não tem tanta linearidade com gráfico de 15 minutos, por exemplo, que é deixar a ordem pendurada, e tu não sabe exatamente onde vai estar o stop no momento da entrada, tu deixa uma ordem limite, então, são as técnicas do Albrooks, então, eu não vejo com tanta serventia numa ação num gráfico de 15 minutos. O scalping, inclusive, penso eu, a gente consegue operar no mini índice, no mini dólar, dentro da B3 ali, Vale, Petro, Itaú, talvez, mas, majoritariamente no mini índice e no mini dólar, então, isso até é outro ponto, porque o scalping, dependendo da forma como tu operas, se tu operas como Albrooks, cara, tu não sabe nem o quanto tu vai arriscar numa operação, porque tu não tem teu ponto fixo de stop ainda, então, é uma coisa que eu deixo para os profissionais fazerem de scalping, sabe? Beleza. Indo para o outro ponto agora, total extremo, voltando para o longo prazo ali, eu gostei que tu citou da tua construção da tua carteira ali, que tu, embora tenha algumas posições também no gráfico para o longo prazo, mas tu tem, claro, a tua intenção ali de investir, queria saber um pouco de ali sobre setores, claro, tu não é um analista fundamentalista, mas o que te agrada ali, não é uma recomendação, claro, não é para sair correndo e comprar o que o Fabrício falou lá e depois vir nos xingar aqui nos comentários, mas que tipo de setores tu gosta, que tipo de empresas te agradam, daqui a pouco até se os dividendos são uma coisa que estão presentes na tua estratégia ali, como é que tu mostra a sua carteira ali, momento investigativo da tua carteira, tanto modalidades quanto setores? Bom, eu tenho alguns indicadores que me fazem fazer o pente grosso na hora de selecionar uma ação para dentro da minha carteira. então a empresa tem que estar lucrando nos últimos cinco anos, isso é indiscutível, pode ter uma oscilação de lucro, mas ela tem que estar lucrando, uma empresa já sólida, procuro setores perenes, é difícil a gente falar de setor perene, mas aquele que tem a tendência de permanecer vivo pelos próximos dez anos, vamos lá? Então a gente está falando aqui de elétrica, de sistema financeiro, farmácia, eu gosto muito também, e a forma que eu uso o gráfico, cara, é para identificar as ações que, é raro isso dentro do mercado, mas que no longuíssimo prazo só sobem, então eu boto um gráfico semanal, mensal, e vejo qual é o movimento da ação de forma ampla, e isso é um critério muito importante que eu utilizo também, porque dessa maneira o preço reflete a realidade da empresa, se a ação nos meses estão subindo, por mais que tenha lá seis meses, doze meses corretivo, mas no longuíssimo prazo ela está subindo, é porque os gestores estão fazendo alguma coisa certa lá dentro, e é mais fácil uma empresa que dá certo continuar dando certo do que uma empresa que está dando errado fazer a virada, né, então eu não tenho na minha carteira empresas que estão caindo muito, absolutamente nenhuma, a ação que hoje não está me rendendo grandes coisas é o Ambev, porque desde o momento que eu comecei a investir nela a ação anda de lado, faz uns 15 anos já que a ação não sabe nada, né, mas sigo investindo nela, sigo investindo nela, porque ela é uma parte do meu portfólio para as empresas de menor volatilidade, de maior valor, né, Ambev, Engie, pô, gosto demais do setor elétrico, cara, Engie, Equatorial, Taesa, são empresas que já mais focadas no dividendo, apesar de não ser meu foco, mas são empresas muito sólidas, né, que tem tudo para esse setor estar aqui nos próximos 10 anos, tem todos os indicadores fundamentalistas favoráveis, não são empresas que se alavancam muito, não são empresas que têm muitas dívidas, as dívidas acompanham o patrimônio, então, cara, por mais que, por isso que eu digo que eu sou um cara conservador, mesmo tendo 70% em renda variável, porque eu procuro aquelas empresas que são muito boas, e eu não espero, e aí, claro, tem o preço disso, eu não espero ganhar 100% em cima de uma ação, o Itaú não vai subir 100% no ano, muito difícil, mas, subindo os 20% ao ano, cara, estou assim, felizão, eu quero bater o Ibovespa, desde o momento que eu comecei a investir, eu estou batendo o Ibovespa e essa é a minha preocupação, não quero ganhar 80% no ano, não é que eu não quero, mas eu sei o preço que eu teria que pagar para ganhar isso, então, não estou disposto a assumir esse risco, vou no mais tranquilo e vou, cara, devagar e sempre, essa é a minha ideia. Isso aí, joga para o universo, não diz que não quero, joga para o universo. Cara, se o Itaú fizer uma revolução digital e subir lá, mas não é o que seria normal. E do outro lado, não sei se tu quer citar empresas ou só dizer setores, o que é que tu prefere manter distância? O famoso corre que é frio ali, eu não quero, nesse setor eu não invisto, nisso eu não entro, o que tu prefere evitar? Cara, aéreas com certeza, construtoras eu não gosto, porque tem uma correlação altíssima com a Selic, com juros, que no Brasil é muito complicado. Pô, a gente, cara, quando eu entrei na Bolsa estava 14%, aí na pandemia foi para 2%, a Selic. Nunca mais 14%. Cara, nunca mais 14% estamos agora aqui. Cara, então assim, porque o setor de construção, para o pessoal entender, o juro sobe, o setor de construção cai violentamente, tem uma correlação muito alta, inversa. Então, cara, é um setor muito cíclico, não gosto muito. Não gosto de siderúrgicas também, gosto de operar siderúrgicas, isso é um ponto legal, porque às vezes, as mesmas ações que são muito boas de operar no trade são muito ruins para se ter no investimento, na minha visão, claro. E vice-versa. Ambev, cara, é uma empresa que eu tenho dentro da minha carteira, mas operar Ambev, não sei se eu já operei esse papel na minha vida, em questão de trade. Não lembro a última vez que eu operei, porque não tem liquidez, não tem, aliás, volatilidade suficiente para se movimentar. Então, é importante essa distinção. Mas construtoras aéreas, CVC, eu tomei um talagaço ali, entrei em CVC, porque ela estava dentro dos critérios que eu uso, mas, cara, assim, eu comprei no topo de CVC e até hoje estou lá, tomando uma naba dela, uns 80% já de queda. Então, ali foi um aprendizado que a gente vai também tendo, conforme a gente vai ganhando cancha no mercado. E, basicamente... Varejo, o que você pensa de varejo? É todo mundo meio... Depende do varejo, cara, depende do varejo. Eu tenho, por exemplo, Lojas Renner e Arizo na minha carteira, e Alpargatas. Tenho essas três ações de varejo. Esse tipo de varejo eu gosto. Agora, Magazine Luiza já não é um varejo que eu invisto. Então, se você pega o Track Records de Alpargatas, é fantástico, cara. É muito bom. E essa empresa está de graça. Lojas Renner está a cotação de 2017 agora. Então, assim, o momento que está todo mundo falando mal de boas empresas, por mais que o setor está sendo penalizado, é bem verdade, mas é um momento bem interessante para a gente começar a considerar compras. Eu gosto bastante da ideia de comprar o Alpargatas que já caiu mais de 70%, o Lojas Renner também, que são boas empresas. Eu gosto. Americanos passamos longe ou estamos longe? Americanos passamos longe, passamos longe, passamos, cara. Felizmente. Escapamos dessa daí. Magazine Luiza. Via varejo também, nunca operei via varejo no sentido de terem carteira. Então, não acho que vale a pena, cara. Tu falou dos juros ali, linkou com a construção, com o varejo, indo um pouco para o cenário também contigo, com o macro. A gente vem aí talvez no topo da curva dos juros. O pessoal está ansioso pela... Talvez a próxima reunião do Copom já venha um corte em agosto. Então, a tendência é que isso comece a abaixar, daí começam aquelas especulações de, bom, juros para baixo, bolsa para cima. Eu queria saber como é que estão as perspectivas a respeito disso, se a bolsa já precificou. Como é que tu está vendo esses juros para baixo e as perspectivas da bolsa para esse ano, médio prazo, para os próximos anos também? Cara, eu entendo que a gente está passando por um excelente momento para comprar a bolsa. A janela que nós estamos agora, ela permanece muito interessante para comprar a bolsa. É verdade que o mercado já está subindo um pouquinho. Se a gente for analisar os DI's mais longos ali, DI 25, 27, 29, a gente já vê uma queda bem importante. Então, o mercado precificando a queda nos juros também para um prazo mais longo, o que favorece a bolsa agora. Certo? A bolsa já subiu sim, mas o potencial que ela tem, especialmente se ela conseguir romper algumas resistências importantes ali, cara, é gigantesco. É gigantesco. Isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, até se a gente olhar indicadores fundamentalistas, estão muito interessantes. a grande parte das ações estão interessantes para comprar. E isso é uma sugestão de que o mercado está barato. E é mais fácil ganhar dinheiro numa tendência do que num mercado lateral. Eu vejo dessa maneira. Então, se o mercado está com todos os indicativos, certeza a gente nunca tem, mas com todos os indicativos de que ele vai dar uma bela rasgada nos próximos meses, cara, essa é a janela para entrar. É mais fácil, porque mesmo se o cara não tem ainda toda a expertise necessária para o mercado, ele consegue fazer dinheiro num mercado mais direcional, que é o que o Ibovespa está prometendo para as próximas semanas. Vamos ver se vai dar certo. E isso que tu disse também, o cara entrar num mercado mais autista, a gente vê muito isso acontecendo. As pessoas entram no mercado, que está ali até tijolo voando, o cara faz qualquer coisa, eu sou um gênio, tudo que eu faço dá certo, joga tudo ali, e quando a coisa vem abaixo, tira, expulsa a galera do mercado. Tu vê muito isso acontecer? Vejo demais, vejo demais. Por isso que eu me coloco em risco nesse momento ao falar, cara, compra em Bolsa, eu sei o risco que eu estou tomando no sentido de se a Bolsa não subir, o que o Lorenz está falando então? Mas a Bolsa, cara, é um jogo de errar menos e acertar mais em questão de médias de ganho e perda, não em frequência. Então, eu sei que agora o potencial do ganho da pessoa que entrar é maior do que o potencial da perda, pelo menos é o que tudo indica. Certo? Então, eu alerto as pessoas para entrar nesse momento porque, cara, depois que a Bolsa, se a Bolsa estourar e bater lá no 130, 40, 50, não adianta tentar comprar depois. é tentar abafar esse viés de retrospectiva que o ser humano tem em achar que o futuro próximo vai refletir o passado próximo e entender que não, é o contrário. No mercado, o passado próximo não necessariamente, muitas vezes, na menor parte do tempo vai refletir o futuro. Então, quando a gente tem um mercado que foi ruim, 2020 foi espetacular, mas desde então vem truncado, vem caindo e agora começa a dar os primeiros sinais de alta, esse é o momento, cara. A gente já passou pelo pior, o mercado já deu sinais de que ele está revertendo, sinais robustos, então, não estaríamos pegando fundo? Não, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é pegar uma parcela da alta e essa parcela está, ao que tudo indica, está acontecendo agora. Nessa época da pandemia ali, do Circuit Breakers, daquela loucura toda mais recente, nossa última grande crise ali, o que você estava fazendo naquele momento? Como é que foi para te ultrapassar aquilo ali? Tu estava com o teu público em volta de ti? O que rolou naquele primeiro semestre de 20? Foi tenso, cara, foi bem tenso. Ali foi a minha segunda passagem de Circuit Breaker, só que foi violento porque eu acho que ninguém tinha pego tanto o Circuit Breaker num curto espaço de tempo e estava todo mundo, você sentia o ar da tensão das pessoas porque eu vi o meu patrimônio oscilando 30% para baixo em questão de um mesmo, acho que não deu isso. Então assim, eu tinha que passar ainda segurança, eu tinha que passar tranquilidade, eu falava em voz alta para os clientes e eu falava para mim também ao mesmo tempo ali, cara, segura. É o meme aquele da mascarazinha sorrindo assim, está chorando por trás. Exatamente, então a gente estava ali todo mundo no mesmo barco, mas de novo, o que eu fiz naquele momento foi falar o que eu estava fazendo para mim. Então eu sabia que tem coerência nisso, se não der certo pelo menos a gente está junto e infelizmente deu certo, mas foi bem difícil, a gente não conseguia nem operar o mercado, o mercado saia de leilão, entrava em leilão, abria já em Circuit Breaker, teve dias que já abriu abaixo de 10%, então não tinha nem negócio até, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, às vezes o avista abria 11h30, meio dia, então foi uma época bem importante, mas o lado bom dessa história toda é que gerou uma oportunidade muito interessante para as pessoas que estavam a ponto de bala de entrar no mercado. Eu percebi que muitas pessoas estavam querendo entrar no mercado, surgiu essa oportunidade de queda violenta, de 40%, 50%, e ali a galera entrou comprando e ganhou muito dinheiro, isso foi muito bom, cara, no sentido, pegando o copo cheio dessa história. Muita pessoa física ganhou muito dinheiro e muito institucional perdeu muito dinheiro, então foi um momento em que a história mudou um pouco, normalmente é o contrário, mas foi um momento de aprendizagem absurdo, porque no momento em que tu aprende a jogar no pior terreno, cara, quando chega o terreno de sol ali, água fresca, é mais tranquilo, tu consegue usufruir daquela situação, se tu já passou de uma situação muito ruim. Lorenz, e queria te perguntar também a tua visão sobre cripto, hoje a gente vê ali alguns, até analistas mesmo, comentando que a simetria está bacana, tem projetos vindo aí, tem o próprio Halvin Bitcoin, acho que ano que vem, ou não, 2024 talvez, então, não sei se tu gosta um pouco do mercado, dá uma olhada, ou até que nem a gente estava conversando com o Stormer, que tem uma parcelinha do capital dele para ele não se arrepender caso exploda o mercado, mas como é que tu vê cripto hoje? Eu vejo mais ou menos nessa linha de raciocínio, eu tenho, cara, em torno de 1,5% a 2% do meu capital em cripto, a minha visão para cripto, apesar de eu entender que o trade em cripto é fantástico, porque tem muita liquidez e muita volatilidade nos ativos, isso é tudo que um trader quer, é um paraíso para o trader, mercado de criptomoeda, mas a forma que eu lido é na filosofia, então assim, cara, quero ter uma parcela nesse negócio, se der certo, eu quero participar dessa festa, mas sei do risco, ontem, 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 Ripple explodiu mais de 60%, um ativo explodiu 60%, tu tem que entender que é para cima e para baixo esse negócio, então, vai botar um dinheiro, mas bota devagarinho, não vai com, não vai com tudo, mas eu gosto muito da filosofia que tem por trás do Bitcoin, demais, tá? Eu tenho uma vertente liberal que eu venho estudando ao longo dos anos e, cara, para mim faz todo sentido do mundo, o Bitcoin, a forma que ele favorece a sociedade, a forma que ele dá o poder de decisão para o indivíduo, eu acho extremamente interessante isso, então, existe uma parte não só financeira, mas de incentivar também naquilo que eu acredito enquanto sociedade, né? E, então, disponha ali, tem os seis criptos, aquelas que eu entendo mais interessantes, os projetos e tudo mais, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Cardano, e faça essa minha distribuição e ali eu foco simplesmente no percentual da minha carteira, né? Se eu vejo que está subindo muito ou caindo muito, eu faço o balanceamento ali dessas criptos para ficar na composição no longo prazo. Lembrando também, lógico que temos aí o Vector, o primo irmão do Profit voltado para as criptos, para você operar diretamente cripto e aí essas criptos que tu tem, tu opera direto elas mesmo ou via algum ETF, é as Coins mesmo? É as Coins mesmo, opera direto elas. Até, assim, eu invisto, eu digo que eu invisto tanto quanto eu conheço, conheço o mercado, gosto, curioso e tudo mais, mas bem menos do que o mercado B3, então, o meu foco hoje são as ações, é nisso que eu acredito também, então, é a ideia de ter uma parcelinha pequena, mas gosto muito do mercado, gosto muito mesmo, de verdade, e sei que tem muita gente que está começando por esse mercado e eu acho uma porta de entrada muito legal também para o mercado financeiro, de forma geral, o que é essa cripto aqui? Beleza, é isso aqui, mas tem outros ativos também e o cara vai entendendo como funciona e em virtude de ele entrar na criptomoeda daqui a pouco ele está pensando em ações pagador de dividendos para ver que é 20 anos. Então, as coisas acabam se conversando, eu acho que é completamente válido. E esse cara que está querendo colocar o primeiro pezinho ali nas criptos, o cara que é pura bolsa, você acha que um ETF é um caminho para o cara ir conhecendo ali a volatilidade? Sem dúvida, sem dúvida. O grande benefício da ETF é a gente ter essa volatilidade um pouco menor, a facilidade de operar também é bem interessante, o cara consegue concentrar todos os investimentos em um só lugar, a questão do imposto de renda também acaba sendo mais tranquila. Então, sim, nós temos ETFs bem interessantes na B3, que compõem só o Bitcoin ou que faz uma carteira de outras criptos, muito fácil, é que nem comprar uma ação, então é um ponto bem interessante sim, cara. até eu sou suspeito para falar, você tem uma posição em ETF de cripto, eu acho que eu um pouco mais velho já acho mais fácil, mas já operei bastante cripto em algumas exchanges, na Binance, por exemplo, então algumas altcoins, mas agora tem essa posiçãozinha que vem montando há um tempinho já, facilita um pouco as coisas. Então, se quer ir para as criptos tem o Vector, se quer ir para o ETF de criptos tem o Profit, e aí puxando o gancho do ETF, eu queria entrar um pouco no mercado internacional, como é que tu vê esse meio agora, lógico, com o Black Arrow para operar também diretamente no mercado internacional, queria ver como é que tu vê esse mercado, se tem espaço para ações internacionais na tua carteira também, como é que tu organiza isso? Cara, então, na questão do mercado americano eu gosto de ETF, gosto bastante, a facilidade, o cara compra lá e vê VB11, meu, acabou, é muito fácil, não tem a questão da taxa de câmbio ali e tudo mais, então, dentro da minha carteira de renda variável, 30%, aproximadamente 25%, 30% é de IVVB11, é o ETF do S&P, e isso eu uso para investimento de longo prazo, é difícil fazer especulação nesses ativos ali, nas BDRs algumas, Apple dá para fazer, Tesla, alguma coisa, mas na maioria já não tem toda essa liquidez. no caso do mercado, por exemplo, Forex, cara, esse é um mercado simplesmente sensacional também, ele se assemelha com o mercado de cripto, no sentido de ter liquidez, de ter volatilidade, o euro contra dólar é um ativo que está sempre se movimentando, é muito fácil de entrar e sair, dá a possibilidade da pessoa que não consegue operar de manhã, eventualmente operar de noite, então é mais uma opção para aquele trader que não tem a condição ideal de operar de manhã, por exemplo, ou por algum motivo prefere o euro contra dólar, tem grandes motivos do porquê ele pode preferir o euro contra dólar, consiga satisfazer essa necessidade de ele fazer trades ali, assim como tem outros ativos também, Libra, Franco Suíço, então é um mercado fantástico, muitos livros que hoje eu estou lendo um livro, por exemplo, no exato momento, que é como operar no mercado Forex, do Bob Volman, que foi traduzido pelo Márcio Noronha, então sim, as estratégias que tem ali são sete estratégias fantásticas para o mercado Forex, e são simples, muito de price action, pouco indicador, gosto muito. Beleza, e a galera que é mais ações ali, os que estão mais acostumados com bolsa, lembrando que temos as stocks para o cara comprar e investir diretamente nos Estados Unidos, mas ele também pode ir nas BDRs que são os certificados que vão replicar as ações internacionais na carteira aqui na B3, na Bolsa aqui do Brasil. Eu queria pegar um gancho que você falou ali atrás também sobre a pandemia, queria puxar um pouco sobre a educação financeira, até para a gente se encaminhando para o final, a gente sempre tem o esforço de trazer aqui especialistas, o pessoal que está do lado tanto do educacional, ensinando o pessoal a investir, a operar, eu acho que isso é muito importante, ter um profissional gabaritado do teu lado nesses momentos ruins também. Assim como você falou ali que de 2020 para cá teve uma alta ali quando a gente se beneficiou, eu acho que muita gente entrou ali em 2019 também, que foi quando bateu um milhão de CPFs na Bolsa, estava sendo muito fomentado midiaticamente a Bolsa e veio a pandemia e botou todo mundo abaixo e muita gente foi expulsa do mercado ali e não, nunca mais, não quero mais saber e aos poucos a coisa veio voltando e teve gente que não teve a oportunidade de se recuperar. Então, até tomando a liberdade de trazer a minha experiência aqui, eu trabalhava dentro de escritórios de investimento nessa época, então eu tive a oportunidade, a sorte de ter profissionais me cercando que não, isso aí vai passar, calma, isso aí acontece, circuito breaker, parabéns, é o primeiro que tu vê, mas isso vai voltar e foi muito importante para me segurar ali no mercado nessa primeira grande crise e chegar aqui até hoje, de repente se eu estivesse totalmente alheio ali a esse mundo, eu teria saído fora. Então, isso tu posto, eu queria que tu falasse um pouco assim na importância da educação financeira, desde as crianças, de trazer isso nas escolas, de ensinar mais sobre finanças, sobre política, sobre tributação, sobre investimentos, trazer isso e depois educar o adulto também, que não fique caindo em golpe, que não fique em tudo aí. Cara, assim, eu acho que eu sou meio enviesado para falar nisso, naturalmente, mas eu acredito de fato que a liberdade financeira traz a liberdade de decisão para a vida da pessoa. no momento que ela entende como o jogo funciona, ela começa a jogar aquele jogo a favor dela e não o contrário. Hoje, no Brasil, a gente tem muitas pessoas, infelizmente, que não têm educação financeira necessária e acabam tomando decisões muito ruins, por exemplo, de estar do lado de quem paga a conta dos juros. Então, faz muito parcelado, por exemplo, as compras, pagam muito juros em cima das compras. Então, a gente fala muito de trade, mas trade é uma parte de todo esse mercado financeiro que é fantástico, mas antes disso, é importante a gente conseguir dar esse entendimento às pessoas do quanto o juros é poderoso e fazer elas estarem do lado certo dos juros, ou seja, elas emprestando dinheiro, recebendo juros em cima disso. Certo? E quando elas conseguem controlar a vida financeira delas, cara, a vida fica melhor para a família delas, ela fica mais leve porque ela sabe que ela vai conseguir pagar as contas, se tudo der errado ela tem o próximo ano ainda como colchão. Então, eu acredito muito que a educação financeira precisa chegar na primeira série, na segunda série, foi como aconteceu para mim dentro da família por acaso do universo e eu vejo a importância que tem isso. Então, na medida que a gente conseguir explorar esses assuntos e divulgar para todo mundo, mesmo aqueles que não fazem trade, eu acredito realmente que a gente vai ser uma sociedade melhor porque as decisões são melhores amparadas. Tu começa a questionar aquele cara que te representa na política, mas essa decisão econômica que ele está tomando, será que vai me beneficiar ou vai beneficiar meus filhos ou meus netos? Eu que estou pagando essa conta. Então, a gente começa a questionar certas coisas que hoje as pessoas não questionam porque acham que isso não participa da minha vida. O que tem a ver esse link a 14%? Isso não vai impactar em nada. Impacta em tudo, absolutamente tudo. Então, ir atrás disso. Daqui a pouco se tem alguém nos assistindo, só está no mundo de trade, cara, expande. O mundo de trade é fantástico, eu amo ele, é o meu core, é onde eu nasci, eu estou hoje. Mas entender como funciona a economia, o sistema, no meu entendimento é o que te vai te fazer ficar livre no final das contas para o sistema jogar o teu favor. Boa. Cara, já quero começar a te agradecer, o tempo corre, a gente nem vê. Muito obrigado pelos teus conhecimentos compartilhados, todo o teu tempo. Quero deixar livre já para o Lionel se ele quiser falar mais algum tema que a gente não tenha abordado para ti também, se quiser abordar mais um tópico que tu acha interessante, importante, que a gente tenha passado batido e também que tu fale depois suas redes sociais, suas arrobas, para o pessoal completar o trabalho lá e continuar te acompanhando. Lembrando que a gente vai deixar também tudo bonitinho aqui na descrição, para facilitar para a galera que a galera nos cobre, nos pede, então já deixa tudo prontinho. Mas Fabrício, eu tenho que te agradecer, acho que o teu papel no mercado é importantíssimo, na parte da educação financeira, na parte até de expor o lado positivo do trade, de ensinar a galera um trade objetivo, técnicas de análise e fico feliz da parceria, que bom que tu aceitou o nosso convite para estar batendo esse papo aqui, então só tenho a te agradecer pelo papo de hoje. Obrigado. Eu que agradeço, cara, fantástico a conversa aqui. Eu acho que nosso papel é realmente dar os pontos positivos e negativos para a galera, para fazer o pessoal realmente entender isso e quem quiser isso levar com uma vida como eu decidi lá atrás, cara, pode ter certeza que é um mundo fantástico, apaixonante demais, eu não me vejo fazendo absolutamente mais nada do que eu faço hoje e é muito prazeroso trabalhar com isso, então assim, caso alguma dificuldade esteja acontecendo nesse momento, caso tu esteja passando por um momento de puta, mas cara, não sei se esse negócio tem luz no fim do túnel, estou aqui só tomando toco, cara, paciência, muita paciência porque é simplesmente fantástico, depois que tu passa pelas dificuldades, pelas barreiras, assim ó, não tem quem te segure, então como sempre em todas as profissões, resiliência, disciplina e cara, muito estudo e muito foco que assim, com isso a gente ajuda a sorte a nos ajudar, então, eu queria deixar esse recado para o pessoal e agradecer a vocês, cara, muito bom, obrigado pelo convite, sempre que quiser estamos dispostos a conversar e trocar mais ideia. Maravilha, brigadão mais uma vez pela disponibilidade, pela participação, muito sucesso, parabéns pelo trabalho, então vamos aos recados finais, então espero não esquecer nada, me ajuda aí, descrição, aqui vão ter o link, vai ter o link do Profit, para você fazer o teste grátis, já pode clicar agora, já acabou o papo, já pode sair clicando lá no link do Profit, vai ter um link também se você quiser assinar nossa newsletter aqui com as principais informações do mercado financeiro durante a semana, vamos deixar as arrobas aqui do Lawrence também para você continuar acompanhando lá o trabalho dele, não se esquece, ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ser avisado sempre que uma nova entrevista for para o ar, aí um novo vídeo for postado, manda essa entrevista aqui para quem você acha que vai se interessar por esse assunto, tem um botãozão aqui, compartilhar, já manda, já dá o jóia ali se você não deu o like ainda, e eu acho que é isso, não esqueça de nada, isso aí, vamos nessa então, muito obrigado você também pela presença, até aqui e até a próxima. Valeu.